E hoje nós vamos falar sobre três frequências, sobre três sabotadores, três energias negativas que elas bloqueiam os nossos sonhos, né? Mas entender sobre isso, vocês entendem, vocês sabem, vocês conhecem essas informações porque acompanham, porque assistem vídeos, e eu acho que o mais importante é entender como que isso funciona no corpo. Porque, por exemplo, assim, ah, você lê lá, ah, eu não posso sentir culpa, ok, eu não posso sentir culpa. Mas como que eu, como que, o que acontece com o meu corpo e com o universo quando eu estou numa emoção negativa? Então eu acho que esse que é o ponto de entender, que eu acho que essa é a parte mais importante, até porque quando eu estava buscando todos esses conhecimentos, quando eu estava elevando a minha frequência, eu tinha o conhecimento de todas as teorias. Mas eu não sabia como colocar isso em prática. É como se você lesse um livro de física quântica e você se perguntasse, ok, mas aí o que eu faço com isso? O que eu faço com isso era aquilo que eu não conseguia entender. Como que eu, como que aquelas coisas interferiam na minha vida diária? Como aplicar a física quântica na vida diária? Na tua vida diária, no teu dia a dia, no teu cotidiano, né? Na tua vida real, como aplicar os princípios da física quântica, os princípios da neurociência, da espiritualidade, para que você possa, então, conquistar os teus sonhos. Essa é a minha expertise, né? Eu sou especialista em frequência vibracional das emoções humanas e dentro do meu, do contexto do método que eu decodifiquei para ensinar a cocriação da realidade, eu compreendo dessa forma, explicando sobre a física quântica, a neurociência, a espiritualidade, a frequência vibracional e o sentido da vida humana. Qual é o sentido da vida humana que seria as leis cósmicas do universo? Então, pega isso tudo e cria uma metodologia de como andar por esse mundo, como criar os meus sonhos, né? Como viver uma vida feliz, porque é realmente isso, é como viver uma vida feliz. Como viver uma vida feliz, próspera, abundante, alegre, é saber como se comportar no mundo. E o saber como se comportar no mundo é utilizar as leis do universo a meu favor. Os princípios da cocriação da realidade a meu favor. E esses princípios que eu fui criando com base nos meus estudos, aquilo que eu aprendia, dentre eles nós temos a ajuda ao próximo, nós temos a gratidão, nós temos a harmonia, o amor. Então, apenas alguns exemplos. E quando eu estou nessas emoções, quando eu estou neste local, eu sempre vou estar com a minha vida fluindo. Então, é disso que hoje eu venho falando para vocês e faz parte da minha missão de vida, divulgar isso para o mundo. Então, exemplo, o que você está aprendendo? Você está aprendendo uma mentalidade, que seria uma consciência rica. Não basta você ter dinheiro, você precisa ter uma consciência rica. Uma consciência próspera, uma consciência abundante, é exatamente quando você está em harmonia com todas as coisas do céu e da terra. Você está em harmonia com as pessoas que fazem parte, que estão ao teu redor. Você está em harmonia com a prosperidade, você está em harmonia com as tuas contas. Porque quando nós amaldiçoamos as nossas contas, porque estamos cansados de pagar contas, nós estamos focados em contas e não na prosperidade. Ao amaldiçoar as nossas contas que temos para pagar, nós estamos criando mais contas para pagar. Porque o nosso foco não está no dinheiro para pagar as contas, o foco está nas contas. E é como se eu te perguntasse o seguinte, o que você quer? Dinheiro. O que você quer? Dinheiro. O que você quer? Dinheiro. E onde você está focado? Nas contas. Então você está criando contas, mais contas para pagar e não dinheiro. Aonde está a tua consciência? Aonde está o teu foco? Nas contas. Então o universo entende que nesse momento teu desejo é contas para pagar e não dinheiro. Então é como se você se perguntasse o seguinte, o que eu preciso? O que eu preciso para pagar as contas? Dinheiro? Então o foco está em adquirir mais recursos, em faturar mais, em ter dinheiro, em colapsar dinheiro, em cocriar dinheiro e não nas contas que me preocupam, que me angustiam. Então eu preciso limpar isso. Aí você vai para um próximo nível, que é o nível de ajudar as pessoas. Tanto que eu falo, lá no meu curso, algumas pessoas vão chegar aqui, então num primeiro momento, para quem que é o curso? É para você. Dane-se o outro. É isso mesmo. Mas meu Deus, ontem ela falou para ajudar o próximo. Não, eu não falei ontem. Eu falo isso a cada minuto, a cada segundo. Eu falei há cinco minutos atrás. Sim, você tem que ajudar o outro. Mas você só pode dar aquilo que você tem. Você só pode ajudar. Você só pode ajudar quando você foi ajudado. Porque aí a frequência de ajuda é uma frequência benevolente. Do contrário, não é ajudar o próximo. É um sentimento. É aquele sentimento de interesse. Do contrário, você não está no ajudar o próximo. Você não está na benevolência do ajudar, do amor. Você está no interesse. É como se fosse assim, Deus, eu sei que se eu ajudar as pessoas, eu vou ser ajudado. Então eu vou fazer isso, porque afinal de contas eu preciso de ajuda. Vai ser anulado. Vai ser tudo anulado. Não tem poder nenhum isso. Porque a ajuda vem do coração e não da consciência. A consciência tem a intenção de ajudar o outro por um interesse que eu tenho por trás disso. A centelha divina que é o nosso coração, ela quer ajudar o outro, porque sabe que a cura do outro é a tua cura. Que se o outro for curado, se o outro for ajudado, uma parte sua que precisa de ajuda está liberada também. Então é a diferença entre a centelha e o ego. O que é o ego? O ego é o teu interesse pessoal. A única coisa que você quer nesse mundo é ser feliz. E ser feliz é uma outra coisa. Ser feliz vem da centelha divina. Se sentir seguro é da centelha divina. Se sentir amado, protegido, seguro, respeitado é da centelha divina. O resto é o teu ego. É o teu interesse pessoal. Ego, interesse. Ah, mas essa pessoa não. Você quer ser feliz. A centelha divina quer ser feliz. Você está aqui para ser feliz. É como se você pensasse o seguinte. O que eu quero? Ok, imagina essa pessoa. O que eu quero? O que eu quero com ela? Eu quero segurança, eu quero confiança, eu quero ser feliz. Então é isso que você quer. Não interessa quem for. Não interessa se for o João, a Maria, a Mariana ou a Joana. Não interessa. É aquilo que você quer sentir que move o universo. E aquilo que você quer sentir, você não está sentindo. Porque você está presa no ego do teu interesse de prender aquilo que te faz infeliz. Que te faz sofrer todos os dias da tua vida. E entramos num outro contexto. O que eu quero? Eu quero ser feliz, eu quero ser amada, eu quero ser respeitada, eu quero viver em harmonia. E o que eu tenho? Pá, pá, pá. O que eu quero? E quando você fica nisso, o que eu quero? O que eu tenho? O que eu quero? O que eu tenho? O que eu quero? E o que eu tenho se isso acontecer? E você percebe que o tempo todo são desejos infundáveis. São desejos que não te levam a lugar nenhum, a não ser um desejo do ego, que não traz amor, que não traz felicidade, que não traz harmonia, que você precisa para conquistar os teus sonhos. Então é desse local que você precisa sair. Porque muitas pessoas querem ter sucesso, querem ter riqueza, querem ter prosperidade. Mas estão presas a relacionamentos doentes, a relacionamentos acabados, a relacionamentos sofridos doentes. E aí você quer felicidade, você quer alegria, você quer amor, você quer vibrar paz, vibrar harmonia, vibrar amor, vibrar alegria. Mas o que você tem todos os dias é angústia, sofrimento, é dor, é angústia, sofrimento, é dor. E isso não quer dizer que você tenha que se separar disso. Isso quer dizer que você precisa entender qual é o desejo do teu coração. E às vezes você está só focado, a tua consciência no lugar errado. Porque o que nós queremos... E aí quando você quer amor, segurança, confiança, isso não tem um rosto, isso não tem um nome. É o sentimento que está sendo focado. É o sentimento daquilo que você quer viver. E aí quando você foca naquilo que você quer sentir, naquilo que você quer viver, naquilo que você quer experienciar, no relacionamento que você quer ter. Quando você foca nisso e isso faz teu coração vibrar, é isso que o universo vai te dar. E aí se a pessoa que está do teu lado, ela não fecha com aquilo que você quer viver, Porque o universo se encarrega de simplesmente trazer as pessoas que são de acordo com a tua frequência. Que vai influenciar no dinheiro, na prosperidade e em toda abundância da tua vida. Porque aquele sofrimento causado por toda essa desarmonia, por todo esse ressentimento, por todo esse desequilíbrio, vai fazer com que falte dinheiro na tua conta. Porque aquilo que eu sinto em relação ao relacionamento vai repercutir no meu dinheiro. Aquilo que eu sinto em relação ao meu corpo vai repercutir no meu dinheiro. Aquilo que eu sinto em relação às pessoas que me ofenderam, me magoaram, me odeiam, me fizeram mal, me traíram, me enganaram, me roubaram, vai repercutir no meu dinheiro. Por quê? Porque não existe uma onda que vai de dinheiro e volta pra dinheiro. Aí eu estou sentindo enganada, traída, abandonada. E aí, não, mas eu estou sentindo isso com o cara, a mulher que me relacionei, o homem que me relacionei. É só pra relacionamento. Não. Se você está se sentindo enganado, traído, roubado, você vai materializar esse sentimento em todas as áreas da tua vida. Qual que é a área que você tem mais dor? Qual é a área que está doente? Dinheiro. Então, no dinheiro repercute 100%. E aí vai rebater em frequências menores nas outras áreas. Então, qual é a área que está doente? Qual é a tua área que mais te impacta? Se for comida, se for corpo, você vai comer compulsivamente se algo acontecer. Se for, por exemplo, a questão de dinheiro, você vai fazer dívidas, vai aumentar, vai deixar de entrar dinheiro. Porque aquilo, aquela desestrutura, aquele desequilíbrio, aquela escassez, né? De amor, de sentimento, de relacionamento, gerou aquela escassez lá. Se a tua área doente é a doença, a saúde, todos nós temos uma área que vibra a nossa sombra. Para algumas pessoas é o peso. Ela nem tem tanto problema com dinheiro, com relacionamentos, mas está sempre brigando contra a balança. Algumas pessoas é emprego. Então, são as áreas que você tem mais sombra, que precisa de mais luz, é onde vai repercutir também o caos. Então, entendendo diante disso, que aquilo que você está sentindo, aquilo que você pensa, vai repercutir no dinheiro, na prosperidade. Então, falando, por exemplo, juntando tudo isso, sobre quais são os três indicadores que impedem, que bloqueiam o dinheiro, um deles é o desequilíbrio, né? Porque, olha, se você está em desequilíbrio, seja causado por qualquer coisa. Se você está em desequilíbrio, você está na polaridade contrária da harmonia. Então, desequilíbrio causado pelo teu peso, pelo relacionamento, por um relacionamento doente, por você estar sozinha, por você estar, não importa qual é. Esse desequilíbrio, ele vai te levar à desarmonia, que seria o caos, né? Então, nós temos um sentimento de desarmonia. Nós temos um sentimento, por exemplo, de reclamação. A reclamação, ela destrói os nossos sonhos, por quê? Porque quando eu estou reclamando, reclamar é criar. Reclamar é criar. Então, todas as minhas reclamações, todas as minhas indagações, todas as minhas reclamações faladas, pensadas e sentidas em seus três níveis de reclamação, vai criar novas realidades. Então, entenda, reclamar é pedir. Reclamar é pedir. Tudo aquilo que nós reclamamos são decretos de pedidos para o universo, em seus três níveis de consciência. A reclamação falada, que eu falo, que eu reclamo, que eu não aguento mais. A reclamação pensada e a reclamação sentida, que seria aquela angústia, aquele ressentimento. Então, reclamar é criar. Reclamar é cocriar. E uma outra frequência que anula o dinheiro é a frequência de culpa. A culpa por você ter falido, a culpa por você ter fracassado, a culpa por você ter chegado nessa situação, por você ter sido enganado, por você ter tomado uma decisão errada. De repente, você tomou uma decisão errada. Você demitiu alguém errado, ou você contratou alguém errado, ou você se meteu numa confusão que te enganaram, que te roubaram, você acreditou naquela pessoa. Tudo que você carrega como culpa, mesmo que inconsciente, você está projetando uma frequência de autodestruição, de destruição no universo. E sabe o que é destruído quando você sente culpa? O dinheiro. Por quê? Porque todas as pessoas na face da Terra, todas elas, sem exceção, que sentem culpa, a visão, a emoção, a tua consciência é culpa. A emoção que vibra é destruição. Então, o dinheiro tem que ser destruído, teu patrimônio tem que ser destruído, os teus bens têm que ser destruídos. E esse processo, o processo da culpa no nosso inconsciente, é um processo de acusação. Então, nós não estamos no poder da nossa realidade, nós estamos na acusação, nós estamos culpando o outro, se vitimizando. Então, entra no ciclo da vitimização. Tchau. Tchau. Tchau.